A maior dúvida que eu tenho é se reagimos ou não reagimos ao ataque. É isso mesmo, nós vamos saber e vamos aprender aqui algumas coisas, porque além de ouvirmos, vamos ver como é que nos podemos defender de certas coisas. E para nos falar sobre isto, vamos falar com o Luís Frag. Luís Frag é o fundador do Núcleo de Defesa Pessoal de Lisboa. É isso mesmo. Fale um pouco deste Núcleo de Defesa. Este núcleo está orientado única e exclusivamente para dar aulas de autodefesa ao cidadão comum. Normalmente existem escolas e ginásios, inclusive onde se aprende artes marciais tradicionais. Sim, cada tempo, fica-se vários... Isto por oposição a estes métodos mais tradicionais, temos que dizer que isto é um método mais urbano, que é orientado para pessoas que não têm muito tempo para praticar. Então, o cidadão comum é o nosso principal. Portanto, o objetivo é ensinar a base, não é? Pelo menos o necessário para o dia-a-dia, se acontece alguma coisa, ou estarmos minimamente preparados para nos defender. Exatamente. Chegava por ser um programa regular, não é? Que tem quatro fases, desde a introdução, o básico, o intermédio e o avançado. E os alunos vão passando por estas quatro fases em função dos seus objetivos, Inicialmente, o que nós pretendemos é que as pessoas entendam o que significa defesa pessoal, autodefesa e segurança. E voltando à pergunta que o Jorge fez, realmente nós devemos defendermos de que forma? Bom, por vezes a nossa defesa é pura e simplesmente passiva. Por exemplo, se alguém chega perto de nós com uma faca e nos encosta essa faca ao pescoço, é assustador. É assustador, é evidente. Eu acho que a pessoa a reação é dar logo tudo. Sim. É pelo menos a reação mais segura, está provada inclusivamente, que na maior parte das pessoas que morrem em situações de conflito dessa natureza, são pessoas que reagiram de forma desproporcional e precipitaram-se na reação. Portanto, é óbvio que os bens materiais são secundários, a nossa vida é mais importante. Claro. Na maior parte das vezes, a nossa reação deve ser uma reação tranquila, o máximo possível, sem gestos ou movimentos rápidos que possam provocar uma reação. Principalmente para ter a calma, não é? Isso é essencial, é essencial, exato. Quando as pessoas se enervam, o facto de que a gente trabalha... Exatamente. Noutras circunstâncias, em que a nossa vida é imensada, ou a vida de alguém que está connosco, então talvez tenhamos que ter uma ação mais física, não é? Mas isso é sempre a última fase, é sempre aquilo que se deve evitar. Falou em ação, que tal vermos qualquer coisa sobre... Uma pequena demonstração... Vamos ver, ok. O que nós vamos ver é um pouco daquilo que está no nosso programa, ok? Ok, sim senhor, vamos isso. Com quem tenho o prazer de... O que é que te vão fazer, rapariga? A mim nada. Eu vou só fazer um breve relato do que se vai passar. Portanto, temos um agressor. O que nós temos aqui... É que eu sugeri ao Francisco para a agressão. É um agressor, mas devo dizer que é um agressor inofensivo. Está apenas aqui para te mostrar... Não tem portas de ser agressor. Não tem portas de ser agressor, porque sim são dois a agredir. Porque também pode ser um exercício, não é? Não sei, pode ser Luís. Fica-se aqui a mão de semear do... Aí eu sou agressor é que fica a mão de semear. Exatamente. Só um bocadinho. Então ficamos com o Luís Ferraz, José Santos e Francisco Sampiano. E agora? E agora? José. Vamos começar por... Francisco. Uma das coisas que é importante nós entendermos é que... Em termos de autodefesa, quando executamos uma técnica, devemos orientar essa técnica para alvos frágeis no atacante. Basicamente existem quatro alvos específicos, que é os olhos, a garganta, o triângulo genital e os joelhos. Não é? Há um conjunto de técnicas que nós chamamos técnicas de entrada, ou seja... Sim. Atenção. Embora isto esteja inserido num contexto mais vasto, estas técnicas, no entanto, funcionam da seguinte maneira. Por exemplo, se nós temos que começar a distância, e quando o agressor se aproxima de nós, existe este cenário, não é? Neste caso, o nosso amigo... Bate! Bate! Vamos ir para a matéria! Podemos interceptar o seu avanço, por exemplo, com ataque aos olhos, que seria mais ou menos isto feito de uma forma, suave, lenta, ele avança para uma forma... Vai, Francisco! Força! Podemos interceptar o seu avanço desta forma. Sim. De uma forma mais real seria isto. A mulher é boa. Ele avança. Anda. Seria mais ou menos isto. Hã? Estás bem? Já que você leva na tromba também. Uma outra técnica. Eu tenho só um tempo para colocar, que é assim, estamos a falar aqui agora neste momento de homens. De semeir, senhor. Estas técnicas são aplicadas também por senhoras. Portanto, nós temos uma arma aqui, as unhas, que as unhas contêm ali. Não, não, não. Isso mesmo. Uma outra técnica de entrada. Era só para... Sim, vá. Uma outra técnica para interceptarmos, por exemplo, o agressor pode ser o reverso punho. Punho fechado, com os nossos dedos, golpear o agressor na face. Por exemplo... Estou já voltado. Estas técnicas têm por objetivo, por objetivo apenas, fragilizar momentaneamente a intenção do agressor, para lhe podermos alugar aquilo que nós chamamos técnicas de fundo. E depois despachamos rapidamente de sair dali. O nosso objetivo é... Técnica número um é... É fugir, é primeiro lugar. É procurar, procurar... O nosso objetivo, essencialmente, é procurar desencorajar o agressor, brevemente, pelos instantes que sejam necessários, para nós... Para podermos fugir. Mais seguro. Pode ser fugir, pode ser... Claro, claro. Com um sítio igual a que é. Seja o que for, não é? Sim. Sítio mais seguro. Portanto, essa outra técnica será, por exemplo, o reverso de punho, que é isto. Avançando... Já o vaste. Avançando para mim será... Avançando para mim será... Avançando para mim... Avançando para mim será... Avançando para mim será isto. É um bocadinho mais rápido. É um bocadinho mais rápido. É um bocadinho mais rápido. Não, mas o Luís também tem muita escola. Agora, prepara-te. Outra técnica importante é... É melhor. É lupiar a base do agressor, ou seja, as pernas. Neste caso, poderá ser isto, quando ele avança. Avança, avança. Lupiar aqui. Ou... Avançando de novo... Portanto, vou lupiar aqui, só um instante, porque isso é muito rápido, para depois mostrarmos lá em casa. Põe lá ali a perninha, filhos. Foi mais ou menos neste sítio. Não, mas põe lá. Avançando de novo, agora. Põe lá, põe lá. E para. Aqui. Ok. Sim. Ou, de novo. Anda cá. Outra vez. E as três juntas também dá? Dá assim. Jura-se que eu não estou longe, não? O objetivo é sempre golpear o joelho, porque aí está a base, não é? Se ele já no joelho, é um bocado difícil, pelo menos, perseguir-nos. Isto são algumas das técnicas que nós ensinamos no... Na fase mais básica, mais essencial. Agora, vou mostrar aqui com o José. Sim, agora com o José. Um conjunto técnicas que tem a ver com facas. Ah, exatamente. Com armas, não é? Com armas, exatamente. Com armas. Pode sair embora, pode sair embora. Vai recuperar, vai, Francisco. Obrigado. Ai, tem mesmo só para fingir. Não, tem que dizer aqui, esta faca não faz mal, para ninguém se assustar lá em casa. Estas são facas de treino. Hoje em dia, muitos assaltos acontecem com estas facas. Deixe-me mostrar lá em casa, porque as pessoas às vezes pensam que isto é... Não, isto é borracha mesmo. Isto é borracha, isto é brincar. Ok. Isto é para brincar. Bem. Essencialmente, um agressor pode usar, pode golpear em 12 ângulos diferentes. E cada um destes chancos tem variações. Não é? Vamos fazer uma demonstração muito rápida do que poderá acontecer se a pessoa que for atacada estiver treinada. Muito bem. Com facas, não é? Ok. Vamos lá. Número 11. Meu Deus. De novo. De dois. De novo. Ora, bolas, e como é que a gente se defende disso? Mas é que estão os dois com faca, é essa a questão? Os dois com faca, exatamente. E quando nós aprendemos, para defendermos uma faca, temos que saber manejar também uma faca. Sim. Depois, no nosso caso, isto não significa que tenhamos que andar com uma faca no bolso. Mas significa que podemos improvisar. Os dos aeroportos adoram. Então canivetes... Não, canivetes, facas não é permitidas. Podemos improvisar qualquer arma com o objetivo de utilizar como faca ou de corte ou de estocada. Pensemos na agressão sem que eu tenha faca para me defender, que é o que acontecerá com a maior parte das pessoas. Exato. Imagina que vem um agressor, vem um agressor com a faca. Com a faca. O que é que se faz? Normalmente fugir. É para evitar, aliás, largar e fugir. Uma questão que tem uma faca, as possibilidades de nós sermos seriamente colopiados são enormes. Sim. Curiosamente, quem tem uma faca, quem é habilidoso no uso de uma faca, podemos mesmo dizer que não existe, não existe defesa possível. Luís, estamos quase a terminar. Eu queria só que dissesse realmente aquilo dos cursos. Há um curso agora oferecido para senhoras, não é? Estava a me dizer. Nós estamos a fazer dez anos de existência do nosso núcleo. Sim. E normalmente por esta altura nós oferecemos um curso. Vão oferecer um curso para comemorar os três anos? Exatamente. Este ano nós vamos oferecer um curso orientado para a defesa pessoal feminina. Defesa pessoal feminina. Atenção mulheres de Portugal. Isso tem a ver com o que é que nós devemos fazer, por exemplo, em situações específicas como ao caso de uma violação? Coisas graves que acontecem no dia a dia e que nós, por vezes, não sabemos delas. Esse curso será efetuado no mês, no próximo mês. No próximo mês. E há alguma forma de contacto? Qualquer pessoa que quiser visitar o site também pode. Só tem que nos contactar, ou seja, pelo nosso mail, não sei se... Pode dizer, pode dizer. Portanto, defesapessoal.sapo.pt Defesapessoal.sapo.pt Ou pelo nosso número de telefone, que é o 91-91-911-86-22. Uma coisa importante é que quem quiser pode consultar o nosso site na internet, onde existe imensa informação para o público. Ou seja... Digamos assim, não é? Exato. Tanto de prevenção, em termos de prevenção, segurança, informação sobre as nossas aulas, sobre o nosso programa. Há muita informação. Além de uma informação sobre esta defesa dos cursos também, não é assim? Exatamente. Muito obrigada pela sua... Obrigada. Obrigada. Espera, 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 dame só um bocadinho. E as pessoas com mais idade? Como é que as pessoas com mais idade se defendem de uma agressão? Devem, essencialmente, apostar na prevenção, que é a nossa melhor arma, sem dúvida. Ou seja, a nossa capacidade de nós evitarmos os conflitos. Isso é muito importante. Não ir, por exemplo, levantar dinheiro aos correios, de uma forma, enfim, despreocupada. Tem certos cuidados, em termos de prevenção. De prevenção, em companhia, não é? Nesse caso, infelizmente existem muitas pessoas de uma certa idade que não têm que ser sequer companhia. Eu sei, eu sei, mas tentar, pelo menos, ir com o vizinho. Talvez exista uma possibilidade de as pessoas levantarem o dinheiro e o depositarem de imediato. É uma ideia. Evitar antes que aconteça alguma coisa é o fundamento. Isso é o fundamento. Há cuidados mínimos. Pronto, tinha só esta dúvida. Nina Mestre, pode continuar. Peço desculpa por terem desculpido. Não, mas já terminamos. Muito obrigada, obrigada por terem feito esta pequena demonstração. Obrigada.